Oi gente linda, tudo bem? Este vídeo é um sumário da história da Estônia Não foi uma tarefa fácil fazer um sumário porque tem muitos eventos importantes que aconteceram na história da Estônia mas eu fiz o meu melhor para deixar só os eventos mais importantes, mais interessantes nessa lista, nessa cronologia Eu vou falar dos eventos mais importantes, na minha opinião desde o ano 0 até a segunda independência da Estônia no ano de 1991 Os estonianos foram mencionados pela primeira vez no ano de 98 pelo geógrafo e historiador romano Tácito Os anos 800 eram a época dos vikings na Estônia Até o início do século XI as relações entre o território da Estônia e o estado da antiga Rússia eram pacíficas Daí, no ano de 1030, os russos invadiram a cidade Tartu que é a segunda cidade, a segunda maior cidade da Estônia atualmente A cidade de Tartu permaneceu sob controle dos russos por 31 anos Mesmo depois desse domínio, as relações entre os estonianos e os russos permaneceram tensas Em 1127, o território da Estônia foi conquistado e dividido entre potências estrangeiras Entre elas eram a Dinamarca e a Alemanha Inicialmente, as relações entre as potências estrangeiras que governavam a Estônia eram geralmente boas No entanto, no final do século XIII, essas relações tornaram-se tensas Em abril de 1343, a revolta da noite de São Jorge começou no condado de Haril A razão disso foi a arbitrariedade da nobreza local com os estonianos Em pouco tempo, os estonianos mataram todos os alemãos que eles capturaram E conquistaram o mosteiro Padise, que foi insediado E 28 monges foram mortos Assim, em pouco tempo, todo Haril, exceto Tarlene, foi libertado do poder estrangeiro Mas, logo depois, voltou ao poder estrangeiro Após a revolta da noite de São Jorge, a vida dos estonianos tornou-se cada vez mais injusta Naquela época, a escravidão começou a tomar forma Em 1523, a proclamação da nova religião do Martinho Lútero chegou a Tarlene Em 1525, a maioria das cidades estonianas havia adotado essa nova religião Em 1558, o Ivan, o terrível, invadiu a Estônia Logo depois, quase metade da Estônia foi conquistada por ele Até 1577, a Rússia conquistou todo o território da Estônia Exceto os arredores de Tarlene Nos anos de 1577 e 1583 A Polônia e a Suécia derrotaram as forças da Rússia E assim, o sul da Estônia foi para a Polônia E o norte da Estônia para a Suécia A Estônia foi então dividida por três reis Porque a ilha de Saarema pertencia à Dinamarca Em 1660, a Suécia conseguiu conquistar a Estônia inteira Em 1710, a Estônia caiu nas mãos russas Isso marcou o início da Era Russa na Estônia Que durou até o início de 1918 No dia 24 de fevereiro de 1918 A Estônia finalmente conseguiu declarar sua independência pela primeira vez Porém, no dia seguinte, no dia 25 de fevereiro Os alemães chegaram a Tarlene e a ocupação alemã começou Essa ocupação alemã durou até o mês de novembro do mesmo ano Quando a Alemanha se rendeu em novembro de 1918 Na Primeira Guerra Mundial, o poder na Estônia voltou para os estonianos Em seguida, no ano de 1940 A Estônia foi ocupada pela URSS A União Soviética Mas daí, em 1942, dois anos depois Os alemães de novo conquistaram a Estônia E em 1944, a União Soviética conseguiu conquistar a Estônia de volta A gente conseguiu a nossa independência de volta No dia 20 de agosto de 1991 E desde então, a gente é independente Porque o nosso país cresceu muito E um dia também quero ainda fazer um vídeo só desse período Então como que a Estônia cresceu tão rápido Nesses poucos anos desde a nossa independência Então vou falar da política, vou falar da nossa economia liberal E tudo demais Mas então, esse vídeo foi sobre a história da Estônia Foi bem rapidinho Só os destaques mesmo Eu não entrei em detalhes Em nenhum desses destaques Mas espero que vocês tenham agora uma ideia da nossa história Bom, então muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau